O meu Jesus maravilhoso Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Rodar-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Mão grande amor não cessa 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 Tua graça é o meu refúgio Descanso do Teu poder Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim E meu Deus está o meu coração Firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e cruz 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 A CIDADE NO BRASIL